Vamos embora gente, eu vou passar um esquemão agora sensacional aqui sobre carga horária pra ficar mais fácil de você entender esse negócio, tá bom? Então, vamos junto comigo aí pra gente fechar as diretrizes, tá? Vamos lá, o que é que você vai primeiro ter que entender? Na carga horária, ela vai estar distribuída assim Lembra que esse aluno no ensino médio, ele precisa ter uma formação geral, básica, né? Aquela formação geral, a grosso modo, é o ensino médio que nós cursamos, tá? É o ensino médio que o aluno já cursa normalmente, tá? No ensino médio regular, naquelas disciplinas propedeuticas, né? E essa formação geral básica é o que vem sendo apresentado aí na BNCC Hoje, ela precisa ter, no máximo, no máximo, 1.800 horas em 3 anos Em 3 anos, tá? Essa é a formação geral básica BNCC Do outro lado, nós temos o seguinte Itinerários formativos que nós conversamos bastante agora há pouco tempo E os itinerários formativos, eles são entendidos lá na legislação, né? Como aquela parte flexível, né? E ela vai ter que ser entendida exatamente nesse sentido, tá? Flexível, aquela parte flexível Aquela parte mais específica E essa parte flexível, ela tem que ter no mínimo Olha aqui a diferença 1 é no máximo e aqui é no mínimo 1.200 horas em 3 anos Então, isso quer dizer que as instituições podem ter mais de 1.200 horas Dentro desses 3 anos, tá? No ensino médio Beleza? Perfeito Entendendo esse esquema aqui Você já vai fazer a conta, né? Qual o mínimo que nós precisamos ter No total aí de carga horária no ensino médio 3.000 horas Esse novo ensino médio são 3.000 horas 1.800 horas de BNCC Formação geral básica, né? E no mínimo 1.200 flexível, tá? Então, isso quer dizer que pode até que dê 3.500 horas, 3.600 horas Mas esse excesso de horas, vamos dizer assim Ele vai estar aqui, ó No itinerário formativo Vai depender da instituição Mas, eu não sei se as instituições terão a pretensão Em fazer isso aí acontecer, né? Então, nós temos Esses pontos aí para entender E aí tem uma outra questão Esse aqui é o total, tá? Total E tem outra questão Tem que ter no mínimo Isso também aqui é lei, tá? 1.000 horas por ano 1.000 horas por ano Lembra que no texto da LDB Era assim, né, ó 800 horas No mínimo ali Em 200 dias de efetivo trabalho escolar E aí, claro Quando você vai contar 800 horas vezes 3 anos Que eram os 3 anos do ensino médio Estava dando 2.400 horas Que era exatamente esse quantitativo 2.400 horas Só que isso aqui Era 2.400 horas De formação geral básica E com esse novo ensino médio Diminuiu para 1.800 horas Então O negócio ficou diferente, né? E aí nós temos A entrada dos itinerários formativos Com mínimo de cargo horário De 1.200 Beleza? Então Isso aqui tem que ser cumprido, tá? Como a instituição vai se organizar O sistema, a rede Tudo depende, tá? Não existe uma maneira É uma maneira É uma única maneira certa De fazer essa organização, tá? Ela pode fazer De várias formas Tudo depende de como ela vai articular A quantidade de cargo horário De BNCC Itinerários dentro do ano Mas Ela precisa ter no mínimo Mil horas, tá? Essa exigência E aí vamos ter aqui Algumas possibilidades, ó Vamos colocar aqui Escola 1 Vamos entender aqui, ó Na escola 1 Ela fez o seguinte Ela colocou Resolveu colocar Mil horas De BNCC No primeiro ano Tá? Nós temos aqui O primeiro ano Eu tô colocando A hipótese De que a instituição Vai trabalhar com 3 anos Tá bom? No ensino médio, né? Não tem nenhum documento Que vai legislar Sobre isso aqui, tá? É por isso que o próprio IEF Ele trabalha com 4 anos Porque pode Beleza? Mas eu tenho 3 anos E aí ela colocou Resolveu colocar Mil horas De BNCC Já no primeiro ano E resolveu colocar Zero horas No itinerário formativo Isso pode? Pode Ela não colocou nenhum Aqui no itinerário formativo E aí Talvez a pretensão Dessa instituição Dessa escola 1 Seja Realmente Aprofundar E fazer Algo mais direcionado Para os conteúdos comuns Aquela formação básica E deixar o aluno Pensar Sobre o seu projeto de vida Pra amadurecer Conhecer mais estinerários Pra depois fazer uma escolha, né? Então eu tenho uma hipótese E aí Já no segundo ano Nessa mesma escola 1 O que foi que ela fez? Ela colocou aqui 400 horas De BNCC Tá? Das disciplinas Comuns Aquela formação geral básica E resolveu colocar 600 horas aqui De itinerário, tá? E aí Beleza Quando você vai fazer a conta Tá dando Mil horas também Certo? 600 mais 400 Mil horas Então Atendeu ao que foi solicitado Lá no mínimo, tá? E a mesma coisa aconteceu No terceiro ano Pra completar Essa carga horária E fechar Que foi que ela fez Colocou novamente Mais 400 horas Porque ela pode ter No máximo 1.800 horas De BNCC Então se você contar aqui 1.400 400 a 1.800 E colocou As 600 horas Também Itinerário Curriculares Porque a questão Da carga horária Dessas carga horárias Beleza Grande abraço Até a próxima aula Valeu 2.000 2.000 2.000 3.000